Rubens Ottoni, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Deputado, muito bom dia, seja novamente bem-vindo aqui a Sagres. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Silêncio Alves, todos os ouvintes aqui do Sinal Aperto, satisfação poder participar com vocês aqui mais uma vez nesse espaço privilegiado de comunicação. Ô, deputado, a cobertura é semelhante, viu? Mas é o Samuel Estraioto hoje aqui. O companheiro Rubens Salomão está aí ausente por um período, então sou eu, Samuel Estraioto, que estou aqui com o senhor. E já faço aqui uma pergunta, deputado. O senhor refutou aí uma aproximação do PT com o PSTB após a divulgação aí da informação do encontro do ex-presidente Lula, com o ex-governador Marconi Perillo? Por que, deputado, o senhor refutou esta aproximação entre os dois partidos? Não, Samuel, primeiro aí cumprimentar você, Samuel, mas eu não refutei o diálogo. O diálogo, ele sempre pode existir, e é importante que exista independente das composições. O que eu disse é que não houve a conversa entre o ex-governador de Goiás e o ex-presidente da República Lula, foi isso que eu disse. Essa conversa, ela não aconteceu. Então, o pessoal coloca um fato consumado e depois começa a repercutir. Foi só isso. Agora, o diálogo, independente das forças políticas, ele pode acontecer, apesar que com o PSDB, é natural, o PSDB tem candidatura própria à presidência da República e vai disputar com o PT. Mas o diálogo sempre é importante e eu sempre defendo. Aqui em Goiás, o Partido dos Trabalhadores tem atuado no sentido de ampliar o palanque de Lula aqui no Estado, no sentido de construir uma frente de oposição ao presidente Bolsonaro e também ao governo do Estado. Nesse sentido, o senhor defende que o PSDB possa estar nesse projeto do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado? Não, eu não vejo possibilidade, senhor Moel, justamente porque toda a estratégia política desse ano é uma estratégia que está vinculada à disputa nacional. Então, a disputa nacional, o PT tem a sua prioridade, é a candidatura do Lula, estamos trabalhando, como você disse, para reforçar o palanque do Lula e o PSDB tem candidato própria à presidência da República. Então, o PSDB, inclusive, o candidato do PSDB, na última semana, ressaltou que a prioridade é polarizar e um ataque frontal à candidatura do PT. Então, é natural que haja uma disputa, uma disputa entre o PT e o PSDB no cenário nacional, não há problema nenhum. Agora, em um eventual segundo turno, pode haver alguma composição, tanto nível nacional quanto nível estadual. Mas não vejo possibilidade, pelo menos no cenário atual, que haja essa composição. Deputado Federal Rubens Ottoni está conosco aqui na Sagres. Deputado, por gentileza, ouça os questionamentos de Seleide Alves. Bom dia, deputado. Obrigada pela sua presença aqui. Deputado, o senhor está dizendo que não houve esse encontro de Marconi Perilo com Lula. Não houve também um encontro de Lula com a Luísa Nunes? Houve, sim. Lula conversou com a Luísa Nunes, Lula conversou com o Fernando Henrique no ano passado e, com certeza, continuará conversando. Agora, eu falei especificamente dessa conversa que foi divulgada aqui em Goiás, que eu teria havido esse encontro. Eu fui perguntado e eu apenas disse isso. Disse que essa conversa não houve, que essa notícia era uma fake news. é mais ou menos se leite como alguém chegar aqui e fazer uma conversa com um padre aqui em Goiás e anunciar que fez a conversa com o Papa. Então, às vezes, faz a conversa com uma outra liderança e anuncia que conversou comigo. E aí passa a ser verdade. Isso que é o que eu alistei. Bom, essa informação de que teve essa conversa entre Lula e Marconi, a gente está apurando ela há um bom tempo. Foi um padre que chegou e disse que teve uma conversa com o Papa, até porque o padre daqui, entre aspas, Marconi e Perilo, ele responde, não confirmo. A resposta que ele dá é essa, não confirmo, mas ele também não desmente. E a imprensa nacional também deu a mesma informação, que a gente já tinha aqui um bom tempo, mas esperava mais fontes para confirmar. A imprensa nacional confirmou e não houve, por parte da equipe do presidente Lula, nenhum desmentido de que houve essa conversa. Se não houve, se a mídia nacional deu, não seria plausível que a assessoria do presidente Lula desmentisse o encontro, deputado? Não, não precisa desmentir. Eu, para mim, também não tenho problema ter esse encontro. Esse encontro, se ele acontecer, eu acho legítimo que ele aconteça, não tem problema nenhum. Só que me perguntaram sobre o encontro e eu disse que esse encontro não houve, só isso. Mas eu acho legítimo, se tiver um encontro, é um diálogo importante, mesmo que não haja espaço, ou haja espaço limitado para a articulação nessa eleição, no primeiro turno, todo diálogo é bem-vindo. Então, da minha parte, não tem problema nenhum. O diálogo, se acontece, faz parte do jogo político, não tem problema nenhum. Então, eu mesmo dialogo com as lideranças do PSDB, tenho o melhor relacionamento possível e quero manter esse relacionamento. E o Lula também está trabalhando nesse sentido. Eu acho que há uma tentativa de valorizar muito esse assunto, colocando como se tivesse havendo um diálogo que não está acontecendo. O PSDB tem candidato a presidente da República, o PT tem candidato a presidente da República. E, então, nós estamos trabalhando em campos diferentes. E a tendência aqui em Goiás é o PT construir uma candidatura ao governo, construir candidaturas ao Senado. Esse prazo aí deve ser abril, maio, que é um prazo onde está sendo monitorado pela direção nacional. Então, a direção nacional do PT é que está monitorando esse assunto na direção estadual de Goiás. Mas a tendência é que nós tenhamos candidato a governo, também candidato ao Senado, aqui em Goiás, sintonizado com a candidatura do Lula. É, porque nós em São Paulo também, o PSDB tem candidato a governador, o vice-governador, o Rodrigo Garcia. E isso não impediu o Lula de conversar com a Luísa Nunes e de procurar novamente o ex-presidente Fernando Henrique. Então, assim, nesse momento está todo mundo... O presidente Lula parece que está disposto a conversar com todo mundo. Aqui em Goiás, aqui em Goiás, o quadro também está se caminhando para algumas definições. Vocês haviam dito que poderiam ter uma conversa com o Gustavo Mendanha, desde que a prioridade do Gustavo fosse o apoio à Lula. Ele está praticamente definido no grupo político de Jair Bolsonaro. Então, eu pergunto o seguinte, não seria aqui também um momento de essas outras forças que não vão apoiar Bolsonaro conversar todo mundo com todo mundo, como o Lula está fazendo nacionalmente? Nós fizemos antes, inclusive, do Lula, essa conversa que em Goiás o PT já fez com todos os partidos. Nossa presidenta, professora Kátia, já teve a oportunidade de dialogar com todos os partidos, inclusive com o PSDB. Eu, inclusive, tive também, com o governador Zé Hélio, com a presidência do PSDB, dialogando sobre o cenário, como conversei com o Gustavo, como conversei com o Braga, com o Patriota, como conversei com o Daniel, que é do PMDB. Nós já fizemos todas essas conversas. Então, o PT, como eu disse, não tem dificuldade nenhuma de diálogo. E é legítimo. Então, eu não tenho nenhum questionamento para que se faça esse diálogo. Pelo contrário, eu incentivo que haja o diálogo. Eu só pondero que o espaço, isso não significa que vai haver uma articulação política, porque a tendência é que se construam palanques distintos e tenham estratégias diferentes do ponto de vista eleitoral. Mas o PT está aberto a esse diálogo e tem feito esse diálogo também em Goiás. Diante desse fato novo, todas essas conversas que o senhor exemplificou aí, elas foram mais antigas, do ano passado ainda. Diante desses fatos novos aí, que parecem, estão próximos de se confirmar aí com o Gustavo Mendanha no grupo de Jair Bolsonaro. Qual a análise que o senhor faz aí dos partidos que ficam fora desse palanque e que estão no palanque de Lula? Qual que é a tendência? Eu vejo, Cileide, que nesse momento precisa ter muita calma, muito equilíbrio, muita ponderação. E a experiência nos aponta que as coisas não definem assim tão rapidamente. Nós temos prazos e esses prazos nós precisamos acompanhá-los e temos a serenidade para poder ter todas as informações. Nós temos prazo limite para filiação partidária, esse prazo limite é 2 de abril. Nós temos prazo limite para descompatibilização para quem exerce cargo majoritário e quer sair candidato nessa eleição. Então, tem um prazo de descompatibilização que é abril. Nós temos um prazo de construção das federações partidárias, tem uma repercussão grande também no processo que é agora 1º de março. Então, nós precisamos dar um passo de cada vez. O diálogo continua, como você disse, nós conversamos no ano passado, nós estamos conversando esse ano. Algumas conversas já foram feitas esse ano novamente. E a gente vai monitorando, é natural, né? Estamos monitorando, checando se tem novidades, se não tem, como você disse, as coisas vão se movimentando. Nós estamos acompanhando também. Então, com muita maturidade, com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, focado na prioridade de fortalecer o palanque do presidente Lula. Essa é a nossa prioridade principal. Mas preparados para podermos ter candidatura à própria governo aqui em Goiás, candidatura ao Senado. Nós temos o nome do professor Romir Amado, que é um nome digno, um nome de repercussão na sociedade, respeitado, tem credibilidade e está à disposição também. E outros nomes dentro do PT poderão se apresentar ainda. Então, nós temos tranquilidade. Na minha avaliação, é abril, maio, que nós teremos mais informações que poderão ajudar a definir esse cenário. Bom, mas com essa definição aí de dois candidatos fortes ao governo de Goiás, no palanque de Jair Bolsonaro, qual a análise que o senhor faz do quadro político goiano a partir de agora? É, eu não acredito que isso aconteça, que fiquem esses dois candidatos aí no mesmo palanque. Acho que, por isso que eu disse, vamos ter que esperar um pouco mais para ver qual a definição. Então, inclusive, se o Gustavo Mandanha sai da prefeitura que eu participo, tem isso, tem que desincompatibilizar. Só depois que ele sair da prefeitura que eu vou discutir a candidatura dele como um fato definitivo. Mas, tudo são hipóteses. E também qual o palanque estarão. Então, tem muita disputa ainda, tem muita coisa ainda que vai ser analisada. Então, como eu disse, prazo de organização das federações, 1º de março, 2º de abril, prazo de desincompatibilização, se não desincompatibilizar, não é candidato. Prazo de filiação, aí nós vamos saber realmente em que partido que cada um se filiou. E, inclusive, outras movimentações, até outras lideranças que podem vir filiar em algum partido pra ser candidato, por que não? Isso até o dia 2 de abril vai acontecer. Enquanto, vai ter um fato novo. Que por isso que é prudente que a gente espere abrir o maio. Enquanto isso, qual que é a prioridade do PT? Fortalecer o projeto, discutir as propostas, dialogar nos mais diferentes segmentos, buscando apoiamento ao presidente Lula. E também construindo a nossa chapa de deputados estaduais, deputados federais. O PT está convencido que, nessa conformação que a gente está trabalhando, inclusive no diálogo nacional com o PSB, com o PCdoB, com o PV, na busca de uma federação, nós podemos dar um salto aqui pra que, em Goiás, a gente tenha três deputados federais e seis deputados estaduais, pelo menos, nessa configuração de federação partidária. E nós estamos investindo nisso. E esse tem um prazo agora até o dia 1º de março. Então, tudo isso significa mudança no cenário e pode até se fortalecer na medida que você constrói uma federação como essa, com quatro partidos, que visa eleger três deputados federais, seis deputados estaduais. Isso também incorpora para poder discutir uma candidatura majoritária. Então, tudo isso ainda está no cenário. Nós estamos trabalhando com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, respeitando as outras forças políticas e dialogando com todos. Como eu disse, dialogamos com todos, não temos dificuldade nenhuma de dialogar. Agora, o que a gente alerta é que, às vezes, tem algumas coisas que se colocam como notícia apenas para confundir, não por tentativa da imprensa, mas por jogo político e a legítima que cada um queira fazer seu jogo, para ficar em evidência. Mas, então, é por isso que a gente alerta sobre isso. Estamos dialogando, mas trabalhando dentro daquilo que a gente acredita. Deputado, há resistências regionais a essa federação do PT, do PSB com o PT, que é o segundo, me parece que é o segundo partido desse grupo. O senhor acha que é viável ainda, que é possível sanear essas resistências? Sim, é verdade, você tem razão. Não é fácil, né, Slade? Você tem experiência no processo eleitoral. A gente construiu uma relação mais duradoura, porque a federação não é uma coligação pura e simples, como as coligações anteriores, que valia só para o processo eleitoral. A federação é construída para valer por quatro anos, pelo menos. Então, é uma coisa mais sólida e que requer mais tempo, mais discussão. que tem problema em alguns estados mesmos. Mas eu avalio que estou em Brasília, inclusive, nesse momento. Tenho uma reunião agora pela manhã com algumas lideranças aqui, até para conversar sobre essa questão da federação também. Nós temos uma reunião do PT na próxima segunda e terça-feira, onde nós também vamos organizar nesse diálogo. Mas a avaliação que eu faço é que nós estamos superando passo a passo as dificuldades que tem nos estados. Eu diria que, de todos os estados, as 27 unidades da federação, nós teremos problemas, às vezes, em 5 e das 5 hoje. Nem temos mais problemas nas 5. Talvez uns dois problemas ainda que precisam ser superados. E a minha avaliação é que as bancadas do PSB, do PCdoB e do PT, elas estão convencidas da importância da federação. E as direções também. O problema é que existem interesses políticos aí que cada partido legitimamente tenta defender. Mas eu estou avaliando que a federação vai acontecer. Na sua avaliação pessoal, o Lula está correto em buscar essas alianças, essas conversas aí com esses variados segmentos? Ah, sim, o secretário de Lula. Uma das coisas que dão muita segurança, que nós podemos caminhar com a vitória nessa eleição desse ano, é não apenas as pesquisas. Como você sabe, pesquisas são roláveis, que isso pode mudar, é apenas o retrato de um determinado momento. Mas o que me dá mais segurança é essa maturidade do Lula. Eu estou realmente preparado com a tarefa que ele se coloca, dialoga dentro do partido, trabalha pela mobilização da nossa militância, dialoga fora do partido com as lideranças de todos os segmentos partidários do Brasil e dialoga fora do Brasil, sinalizando governabilidade. Então, essas conversas, esse leite que o Lula tem feito, elas não necessariamente, inclusive, significam apoiamentos a ele num primeiro turno. E algumas conversas que ele tem feito, talvez nem signifique apoiamento num segundo turno, mas também já trabalhando. Tudo é proveitoso. Algum diálogo pode ser apoiamento no primeiro turno, outro diálogo para um eventual segundo turno, outros diálogos buscando governabilidade, caso chegue à presidência da República. Então, eu vejo que é uma atitude de quem é estadista mesmo, que está preocupado não apenas em ganhar a eleição, mas poder desempenhar o seu papel com responsabilidade, caso seja chamado a essa função. Então, eu vejo com muita clareza, animação e correção esse diálogo que o Lula esteja fazendo, independente disso, no final, resultar em apoio eleitoral. Deputado, o senhor está no grupo dos petistas que concordam com o possível acordo com o Alckmin para vice de Lula, ou o senhor está entre os petistas que condenam o Alckmin como vice de Lula? Não, eu não condeno o Alckmin como vice, mas não estou nessa defesa, porque o Alckmin é apenas uma das possibilidades. Mas o Alckmin está entre várias possibilidades que estão sendo construídas. E nós precisamos ter tranquilidade, como eu disse a você, equilíbrio, maturidade, para na hora certa, no momento oportuno, avaliar todas as possibilidades. E é aquela que mais se adequa ao momento, do ponto de vista da unidade interna, do ponto de vista da construção da federação, da construção das coligações, porque a coligação majoritária continua, e também da construção da governabilidade do possível governo. Então, isso, o momento ainda não é de decisão, o momento é de construção de possibilidades. Tem vários nomes que estão postos na mesa, até eventualmente podem aparecer outras opções, de repente abre um novo diálogo e aparece um outro nome. E quando é que nós vamos definir isso? Repito para vocês. Isso ali abriu mais, depois que passa o prazo de filiação, não pode mudar mais de partido, passou o prazo de cicopatabilização, quem saiu, saiu, quem não saiu, não sai mais. Aí sim, nós podemos conformar. Então, eu vejo com naturalidade, vejo com muito positivo o diálogo que está sendo feito com o Alckmin também, mas não como uma conversa definitiva e apenas já encaminhada. É uma hipótese, é uma boa hipótese, e é um sinal da chance realmente que o Lula tem de ganhar a eleição, porque senão, com certeza, não haveria tanto diálogo e tantas possibilidades e oportunidades discutir vice para a sua chapa. Deputado, mas a declaração do Lula na coletiva para blogs de esquerda na semana passada, não foi assim como o senhor está dizendo, não. O Lula foi muito contundente e fez a defesa intransigente da escolha de Alckmin. Então, assim, ouvindo o presidente Lula, a gente tem uma impressão muito diferente dessa da sua declaração. É, mas é porque a pergunta que foi feita na entrevista foi feita especificamente sobre o Alckmin. Se perguntasse sobre um outro nome, ele também falaria, talvez, com a mesma ênfase de outro nome. Qual nome que ele teria para falar com ênfase? Não, temos muitas pessoas que dialogam nomes dentro do bloco mais à esquerda, temos pessoas que dialogam do ponto de vista de um diálogo mais ao centro no perfil do Alckmin, por exemplo, com lideranças de Minas Gerais, PSD... Mas quais esses nomes que o senhor está dizendo? Que está tão... Apontado... Quais os nomes? Não, esses nomes podem aparecer. Por exemplo, o nome... Então, não tem nomes... Então, não tem outros nomes tão bem encaminhados quanto o de Alckmin, está? Não tem problema que o nome do Alckmin esteja bem encaminhado, porque eu estou dizendo que não é um nome definitivo ainda, não está resolvido. Outros nomes podem aparecer. Podem aparecer outros nomes e podem ser analisados, que é muito bom que tenha um nome como o Alckmin, mas tem outros nomes que podem ser analisados no momento certo, no momento oportuno. e o que eu disse, isso é um bom sinal. É um sinal que nós temos possibilidades diferenciadas que pode haver uma escolha. Então, algum dia a gente pode definir um melhor apoiamento, tanto no processo eleitoral, quanto na construção da governabilidade. Samuel? Deputado, queria apenas retomar numa questão que o senhor respondeu a Cileide sobre a federação dos partidos aqui no Estado. Como estão as conversações, por exemplo, o PSB, que foi citado na pergunta pela Cileide, aqui no Estado, as conversas com o presidente do partido, o deputado federal Elias Vaz, há alguma resistência aqui no Estado? Ou a conversa, pelo menos neste instante, caso se consolide, ela aqui no Estado pelo menos está mais pacificada? É tranquilo. A nossa presidenta do diretório estadual, a senhora Cátia, tem feito esse diálogo com os partidos, eu também, com o deputado federal, naturalmente, tenho sido procurado e tenho dialogado. E aqui em Goiás já tive a oportunidade de conversar com as lideranças do PSB, do PCV, do PG. E há um entendimento, uma naturalidade com a possibilidade da federação e já, evidentemente, aguardando uma definição, porque não se constrói no Estado, mas é uma definição nacional. Então, estamos aguardando. E essas direções aqui do Estado estão sendo consultadas pelas suas direções nacionais. Então, está havendo esse diálogo, está havendo um acompanhamento e um entrosamento. Então, caso a federação se efetive, aqui em Goiás nós estamos preparados, como eu disse aqui, para podermos formar uma chapa competitiva que nos possibilite saltar aqui no nosso bloco para três deputados federais e seis deputados estaduais, pelo menos. Então, isso será muito importante para todos os partidos. Deputado, obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Um bom dia ao senhor. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço a vocês aí. Parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Deputado Federal Rubens Ottoni do Partido dos Trabalhadores conosco aqui no Sinal Aberto, que faz uma rápida pausa.